Olá, eu me chamo Cláudio, eu sou o autor do artigo Minicloud, uma novena gratuita baseada em Power, que tem como coautores o Lucas Warner e Sandro Rigo. Eu sou estudante da graduação da Unicamp e faço ciência da computação, e os professores também são da Universidade Estadual de Campinas. Esse projeto será dividido nas seguintes etapas. Primeiro, iremos apresentar a proposta, depois iremos falar sobre a introdução, a descrição técnica, iremos abordar as máquinas virtuais, iremos falar das requisições, o perfil de uso, e também iremos falar dos casos de uso e as perspectivas de futuro para a Minicloud. Assim como também iremos falar sobre as referências desse artigo. Esse artigo tem como principal proposta apresentar uma visão geral da Minicloud, incluindo sua descrição técnica, perfis, casos de uso, perspectivas para o futuro, e também iremos aproveitar a oportunidade para realizar uma análise do perfil do usuário a quem utiliza a Minicloud. A Minicloud é um serviço de novenha gratuito disponível para usuários do mundo todo. Ela é um projeto do laboratório OpenPower, cujo qual, tão laboratório como o projeto, são operados, mantidos e gerenciados por alunos da graduação da Unicamp, e que tem como coordenadores, professores da Universidade Estadual de Campinas e funcionários da IBM. Um pouquinho de história. A Minicloud surgiu em 2014, sendo um processo bem rudimentar. A criação das máquinas virtuais era feita de maneira manual, e utilizava um software chamado PowerKVM. E consistia com que os usuários chegavam até a Minicloud, solicitavam uma conta e nós, alunos, criávamos uma conta manualmente utilizando este software e disponibilizávamos as credenciais ao usuário. E, dessa forma, a Minicloud conseguiu ganhar o prêmio Best in Show no Inov8 with Power8 University Challenge, em 2016. E, a partir daí, surgiu uma alta gama de usuários e precisou-se aumentar a nossa capacidade e aumentar também a velocidade do processo de criação de máquinas virtuais. Dessa forma, nós encontramos uma ferramenta muito poderosa, que é a OpenStack. E nós utilizamos ela para realizar a manutenção e criar a Minicloud no formato em que ela é atualmente hoje. Antes, primeiro, gostaria de falar sobre a questão técnica. A Minicloud conta com dois principais tipos de servidores. Todos eles contam com um sistema operacional sendo o Ubuntu Server, 1804 LTS, e ambos têm e utilizam a versão Tren do OpenStack. A partir daí, elas se distinguem em dois tipos. Existem os processadores que têm... Existem os servidores que têm os processadores de BM Power8, e estes servidores contêm 128 GB de memória RAM e 1,5 TB de disco, e têm um segundo tipo de hardware, que conta com processador IBM Power9, têm 256 GB de RAM e possuem 4 TB de disco rígido. O que vem a ser o OpenStack? O OpenStack é uma ferramenta muito poderosa utilizada para infraestrutura de nuvens públicas e privadas. Ela é uma ferramenta altamente configurável e confiável, além de ser open source. Ela também utiliza uma gama de pacotes que também são open sources dentro de sua gama de ferramentas. Com base nisso, e ao longo dos anos, o OpenStack conseguiu ser responsável por mais de 20 milhões de núcleos ao redor do mundo, e é utilizado por diversas grandes empresas e organizações, como a Blizzard Entretenimento, o Walmart, o Ministério do Interior francês, entre diversas outras organizações e empresas, como a Minicloud, que também utiliza seus serviços. E na hora de se criar uma máquina virtual, a Minicloud pensou em dar maior dinâmica e maior acessibilidade ao usuário para ele poder criar uma máquina virtual de acordo com o trabalho que ele vai realizar. Se ele necessita de uma máquina poderosa, ele pode contar com uma VM que contém 10 GB de memória RAM e 80 GB de disco rígido. Mas, se ele precisar de uma máquina virtual com uma conversão mais leve, se o programa dele não exigir muitos recursos computacionais, nós oferecemos recursos mais leves que vai permitir que ele consiga criar mais de uma máquina virtual simultaneamente. E essa versão mais leve, ela tem 1 GB de RAM e 20 GB de disco rígido. E a partir daí, a partir desse momento que a gente implementou o OpenStack, mudou toda a rotina de criação de máquinas. É agora, atualmente, a gente implementou um formulário que está no nosso site. Então, basta que o usuário vá até o nosso site e acesse esse formulário. Ele vai preencher uma descrição do motivo do qual ele está solicitando uma máquina virtual, uma conta na Minicloud. E com base nessa descrição que ele fez, nós iremos analisar essa descrição e, provavelmente, muitas vezes, provavelmente, iremos realizar a aprovação desse pedido. Uma vez que isso aconteça, basta que o usuário escolha uma configuração, das quais tem cinco opções que eu acabei de apresentar, e escolha uma imagem. Em questão de imagens e distribuições Linux, a Minicloud também tem um grande reprodutório e um grande recebo. Temos suporte para quase todas as máquinas virtuais utilizadas atualmente. Oferecemos Debian, Ubuntu, CentOS, OpenSUSE e Fedora. E todas elas para arquitetura, TPC-64LE e PPC-64. Isso quer dizer que os prestadores, tanto Power 8 como Power 9, eles são híbridos. Eles têm suportes para arquitetura, tanto Little End como Big End. E dessa forma, de acordo com o trabalho dos usuários, nós oferecemos imagens de Linux para ambos os formatos. Com base nisso, desde sua criação, em 2014, a Minicloud já recebeu mais de 2.000 requisições. Mas, desde a criação do formulário, foi quando nós conseguimos ter um registro mais passo a passo, nós recebemos 1.328 requisições. Dessas, 809 foram aceitas, 429 foram recusadas e 92 inscrições foram solicitadas nas minhas informações. Se solicitar nas minhas informações, é quando a descrição presente no formulário, ela não é suficiente para nós reduzirmos se queremos aceitar ou recusar essa proposta. E com base nessas inscrições, nós separamos elas em sete categorias. Elas são Interesse em Linux, Desenvolvedores para Power, Testar e conhecer Power, Portar Software para Power, Suporte à Pesquisa Acadêmica, Interestados em usar Linux e outros. Dessa forma, constatamos que Testar e conhecer Power e Portar Software para Power junto, elas somam quase 50% das requisições, mostrando que grande parte dos nossos usuários realmente querem testar ou buildar algum determinado software ou seu próprio software para Power e realizar esse build, ver se ela funciona e se atende às demandas necessárias. Outra forma também bastante comum é o suporte à pesquisa acadêmica que compõe o perfil dos usuários acadêmicos. E esses usuários acadêmicos são desde pesquisadores que estão necessitando de um suporte remoto para conseguir realizar seus experimentos, a professores que procuram um ambiente remoto para realizar suas disciplinas. E também percebemos que existem dois principais grupos de usuários que não são muito interessantes para o Minicloud, mas que recorrem constantemente à criação de uma conta na Minicloud, que são usuários interessados em Linux e interessados nos servidores. No entanto, os usuários não são muito interessantes porque existem diversos outros serviços que atendem e podem atender melhor a demanda deles do que a própria Minicloud. E aí, como eu estava falando, os usuários da categoria Portar Software para Power e o Testar Power juntos somam quase 50% dos usuários. Sim como o Suporte Física Acadêmica também tem um grande grupo de usuários. E também temos um pequeno grupo de usuários fixos que são desenvolvedores para Power. E as outras categorias também bastante populares que é o uso de servidores e o interesse em testar Linux que não são muito interessantes para a Minicloud, mas que temos bastante usuários com essas características utilizando os nossos recursos. E aí vem a pergunta por que nós recusamos solicitações? Isso acontece porque a Minicloud possui recursos ilimitados. Dessa forma não podemos atender a todos os usuários e a todo mundo que deseja criar uma conta. E nós levamos como base para recusar um pedido se ela possui uma dessas três características. Primeiramente não envolver ou ter relação com a arquitetura Power. Como nós somos uma nuvem gratuita para a Power o nosso foco é que o usuário queria desenvolver conhecer ou testar Power. Visto que ser um usuário que não tem interesse em Power ele não é muito atrativo para a Minicloud e não está dentro de muitos dos nossos interesses. E uma vez que a gente possa conceder uma conta para esse usuário pode surgir um usuário que necessita de uma máquina Power mas que podemos acabar lotando nossos recursos e não podemos atender esse usuário. Tem as requisições que não possuem descrição que claramente não tem como a gente aprovar um usuário que não manda uma descrição não diz porque quer utilizar o serviço e aqueles usuários que querem serviços ou fazer uso qualquer outro serviço de nuvem atende eles como é o caso entre esse Linux e outros servidores que aí tem a Google Cloud e ambos a Azure e ambos atendem muito melhores usuários do que a própria Minicloud e também tem pacotes com recursos limitados mas de modo gratuito. E com base nisso desde 2014 para cá nós atendemos uma grama um grande grupo de grandes projetos open source que desenvolveram e portaram a sua aplicação para a Power algum exemplo desses são o projeto Debian a IDE Eclipse o compilador de C o GCC e uma das grandes plataformas de deployment o Jinx e diversas outras grandes pacotes open source também utilizaram ou utilizam os nossos recursos Dessa forma como perspectiva para o futuro a gente pretende atualizar a versão do OpenStack que atualmente a gente está utilizando a versão Train que ela já é uma versão que está chegando no final da sua vida útil e não está mais muito atendendo aos nossos interesses porque nós queremos muito implementar suporte a containers e a GPU que já são implementados de forma nativa em versões mais avançadas do OpenStack mas que nós ainda não realizamos essa atualização nós estamos em planejamento para essa atualização e conseguir não só ceder aos nossos usuários máquinas virtuais mas também containers e GPUs a seguir essa foi a referência bibliográfica que utilizou para dar um embasamento um pouco mais teórico no artigo e eu deixo aqui o meu contato para caso alguém tem alguma dúvida queria fazer alguma pergunta sobre a Mini Cloud sobre o laboratório OpenPower e muito obrigado agradeço a todos pela atenção por terem assistido até o final e por lerem a apresentação ou depois lerem o artigo Mini Cloud uma nova linha gratuita para a OpenPower e para a OpenPower e por terem assistido